Guaíba e de Andar! Senhoras e senhores, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Na presença do prefeito José Francisco Esperotto e da vice-prefeita Cleusa Silveira, damos início ao desfile temático e de cavalarianos de Guaíba. Registramos a presença da primeira-dama, senhora Márcia Esperotto. Autoridades estaduais. Coronel Paulo Ricardo Quadros Remião, comandante do CRPO Centro-Sul. Tenente-coronel Bianca Burger, comandante do 31º Batalhão da Polícia Militar. Tenente-coronel Gilberto Gintzel, chefe de Estado-Maior do Comando Regional. Tenente-coronel Maurício Campos Padilha, comandante do 28º Batalhão de Charqueadas. Senhora Janaína Gintzel, diretora do Presídio de Gravataí. Deputado Estadual, senhor Ronaldo Santini. Também agradecemos e registramos as autoridades municipais, representantes do movimento tradicionalista gaúcho, integrantes dos CTGs e DTGs de Guaíba, prendas e peões farroupilhas do município, imprensa, demais associações, entidades e público presente. Em nome do Presidente da Câmara, senhor Renan Pereira, saudamos a todos os vereadores presentes. Agradecemos ao apoio da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Mobilidade Urbana e demais secretarias envolvidas na realização deste desfile. Aos patrocinadores CMPC, Celulose Rio Grandense, Polar, a melhor é daqui, Toyota, Celupa. Apoio Ambientale, Ervas Schneider, Unopar, SOS Sistemas de Segurança, Hotel Ibis e Acrosul. Convidamos para dar as boas-vindas o Grupo de Dança com integrantes do CTG Darcy Fagundes e CTG Cruzeiro do Sul. Nos de comando, General Bento Gonçalves, estamos prontos para seguir esta missão. Cada gaúcho tem no peito uma farulha da chama viva da nossa revolução. Vejo no nome da nossa chama crioula o mesmo brilho que guiou os ancestrais. Porto de luta, valentia e liberdade pela conquista de direitos mais iguais. Chama que acende nosso orgulho de gaúcho e deixe em brasa a alma tradicionalista mostrando a força regional do gaúchismo louvando os feitos dos heróis idealistas. Nos de comando, General Bento Gonçalves, estamos prontos para seguir esta missão. Cada gaúcho tem no peito uma farulha da chama viva da nossa revolução. Nos de comando, General Bento Gonçalves, estamos prontos para seguir esta missão. Cada gaúcho tem no peito uma farulha da chama viva da nossa revolução. Joaquim Teixeira, Antônio de Souza Neto, o Garibaldi, o Canabarro e o Jardim. Alguns dos nomes que marcaram nossa história, armas em punho em cada toque e declariam. Tem-se o Manoara, Liu, Vicente e da Fontoura, Corte, Leal, Onofre, Pires e outros mais. Figuras fortes no comando das batalhas, chamas acesas defendendo os ideais. Nos de comando, General Bento Gonçalves, estamos prontos para seguir esta missão. Cada gaúcho tem no peito uma farulha da chama viva da nossa revolução. Nos de comando, General Bento Gonçalves, estamos prontos para seguir esta missão. Cada gaúcho tem no peito uma farulha da chama viva da nossa revolução. Bandeiras de hadas sobre a luz da chama ardente, reverenciando a saga revolucionária, guardando a glória dos farrapos que tombaram, doando a vida pela causa libertária. E em cada pago onde esta chama é cultuada, novos gaúchos vão seguir uma velha trilha. Candeira acesa, o coração sempre aquecido, em cada ronda da semana farro brilha. Nos de comando, General Bento Gonçalves, estamos prontos para seguir esta missão. Cada gaúcho tem no peito uma farulha da chama viva da nossa revolução. Nos de comando, General Bento Gonçalves, estamos prontos para seguir esta missão. Cada gaúcho tem no peito uma farulha da chama viva da nossa revolução. Aplausos 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 Aplausos